A Youth and Development Foundation é uma organização, fundação nobo-nobo. É um ano que, a gente, a gente, a gente cumpre um ano de existência. A Youth and Development Foundation é originada para passar o momento com a Brigada de Seguridade e Formação, com um projeto que está a fazer com a Fundação Boas de Juventude. A gente começa a virar grande, e a gente começa a virar grande, e a gente vai ver diferentes coisas com a nossa raça, e a gente está colocando um peso extra para a Boas de Juventude. A Boas de Juventude está a cumprir com diferentes projetos, contributos de muitos, a gente vai governar, etc. Então, agora a gente vai ver o projeto aqui, Brigada de Seguridade e Formação, de uma maneira ou outra vai parar, mas fácil para a sua mesa. No momento, eu cheguei a Alberto, com a inter-postura, a comissão iniciar o processo, para alentar uma fundação que a gente não pode tomar o projeto de Brigada de Seguridade e Formação, para seguir com o repartimento de manejo, busca-fondos, etc. para o projeto aqui, para continuar. No momento, com a treza aqui na postura, não vai de acordo, eu vou acercar a Dikmar Oliana, qual é o presidente da Youth and Development Foundation, ela vai de acordo, para ir com o reto, para, ei, vai tomar uma obra de Brigada de Seguridade e Formação. Mas, eu vou dizer, aqui está um hobby dinâmico, um hobby great para, um, para trago, e nós vamos dizer, ei, nós não estamos aqui aqui só para com a Brigada, nós vamos dizer, por impactar mais jovens com outro tipo de projeto, então, a gente vai fazer uma influência de mais jovens subida. Então, todos os jovens estão com a Brigada, estão com a Brigada, estão com a Brigada, nós não temos jovens com a Brigada só, mas nós temos jovens com a Brigada de Seguridade. Então, a seguinte parte, assim, que nós vamos cantar o bolo, nossa cantar o bolo, nossa brinda, então, depois nós vamos revelar também nosso logo novo, qual é a Youth and Development Foundation, então, olha, tem duas colônias, qual é a colô gel, então, um tiki oranho, e gel segura simboliza a energia, então, para para youthful também, e gel segura para para desenvolvimento, então, já, essa aqui está nós, nós logo, nós vai representar nossa organização.